1, 2, 3 e já viu, vamo lá, peraí, calma, é só quando eu disser já viu, vamo lá, 1, 2, 3, já! É o que? Palhaço tu bonitão? Não, sentei, sentei, sentei que eu gostei? Não é você de camisa azul, gostei, só porque tu falou bonitão, vem cá bicho, vem cá, vamos lá. Palhaço tu bonitão? Mas deixa eu puxar o saco né, pronto, como é, fica aqui do lado de cá, deixa eu saber teu nome, em pé, em pé, deixa eu preguiça, só fica sentado que é velho, vocês são jovens aí tem que ficar em pé viu, como é seu nome? Miguel Cano Rei, como é meu nome? Palhaço, de que? De você, quanto falou que ia dar piscina que tu disse pra mim, o que foi? Esqueci, tem quantos anos? Sim, 5 anos, tá bem, vem da onde? Eu veio, do seu barco de balaço Tá bem, toma, 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 como é seu nome? É o meu nome?